Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu estou aqui com o meu amigo Valmar Leite, aquele cara que eu falo sempre da dança do Axé aí na Bahia, Salvador, né? Tá curtindo São Paulo aqui? Nós estamos usando máscara para evitar a situação que nós estamos vivendo aqui em São Paulo que é a pandemia da Covid-19, coronavírus, mas eu vou descer um pouquinho, senão vai ficar muito ruim para a gente poder fazer entrevista e nós estamos num ar, num espaço aberto, que vai nos ajudar ainda a melhorar a nossa situação da entrevista, tá bom? Valmar, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Meu nome é Valmar Leite, estou de Salvador, Bahia, né? Estou aqui, vim conhecer esse cara aqui, o mestre das finanças aqui e a maioria das coisas que eu tenho hoje, 70%, se eu cresci hoje, foi assistindo esse cara aí. Ô Valmar, mas qual a ideia, cara, de você vir para São Paulo? Antes de você vir para São Paulo, como você conheceu o canal? Como você me achou? É uma curiosidade minha também. Cara, então, eu tinha uma conta no Santander, assim que a empresa me contratou, onde eu trabalho, e abri uma conta no Santander Varejo. Lá em Salvador? Lá em Salvador. Lá em Salvador. Lá em Salvador. Aí, abrindo essa conta, o que aconteceu? Não tive nada. E aí... Você tinha quantos anos? Eu tinha 27 anos. Hoje você tem 30? Hoje eu tenho 30. Certo. É, três anos atrás. Então, o que aconteceu? Aí eu peguei e falei para a gerente, pô, não liberou nada dela, ela falou, não, pô, estou com o nome limpo, não tem como vir aí, ela falou, no momento não. Falei, tá bom. Comecei a pesquisar no YouTube, como adquirir um cartão de crédito ou ter uma conta no Santander, uma conta boa, com movimentação boa. E aí foi que apareceu você lá. Falei, pô, Leandro Vieira. Aí eu falei, pô, muito seguidor esse cara. Aí comecei a assistir os vídeos antigos. E aí comecei a ver. Antes de começar a assistir o canal, eu já tinha uma movimentação na conta, já fui lá direto e pedi para virar Van Gogh. Legal. Não me aprovaram. Show. Não me aprovaram como Van Gogh. Aí eu falei assim, pô, não é possível. Aí a gerente do Van Gogh, não é porque você tem 4 mil de renda, tem que falar com o gerente geral, o gerente geral não liberou. Ok. Falei, tá bom. Aí comecei a assistir as lives. Tive o primeiro contato com você por e-mail. Ok. E aí você falou assim, vai em outra agência, pede para virar Van Gogh. Pô, não deu outra. Saí da minha agência, fui em outra, gerente de lá virou Van Gogh. E continuei sendo Van Gogh na minha agência. E a minha gerente, ah, como foi que você conseguiu? Comecei a assistir as lives. Aí virei Black Card Luxo. Tá no grupo do WhatsApp, bomba, né? Tá no grupo do WhatsApp. É. E aí fui subindo lá. Quando você pensou em virar um segmento alta renda, qual é a sua ideologia, qual que era o seu raciocínio referente a uma conta alta renda? O que muda para você entre uma conta varejo e uma conta segmentada? O que é que muda para mim entre uma conta varejo e segmentada, Leandro? É, assim, a gente vê que a gente, até no tratamento, é diferenciado. Você chega no Select ou no Bradesco varejo, seu tratamento, se você não tiver uma amizade boa com o gerente, não é ideal. Ok. Não é ideal. O tratamento é totalmente diferenciado. É, a gerente briga por você. Às vezes você não precisa nem falar com a gerente liga, eu estou com algum limite aqui para você, para aprovado. Você quer? Vou implantar aqui na sua conta. Então, para eu entender assim, você era varejo. Varejo. Sempre fui varejo. Sempre fui varejo. Esse ano você virou Van Gogh. Virei Van Gogh no final do ano passado. Final do ano passado, dezembro. Exato. Novembro. 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 Aí você veio para o canal em janeiro, fevereiro? Não. No Black Card. O Black Card de luxo eu vim em janeiro. Janeiro. Exato. Ou seja, já era... Já era... Já era inscrito no canal. Já era inscrito no canal. Membro e tal. Membro do canal, mas naquela conta bem basiquinha. Beleza. Comecei a assistir. Show. Aí você virou Van Gogh. Virei Van Gogh. No meio do ano, no final do ano. No final do ano. E esse ano, qual o período que você virou Select? Cara, virei Select em dezembro. Ainda em dezembro? Em dezembro. Aí você me pergunta, Mas como foi que você conseguiu virar Select? Liguei para você, você me atendeu. Falou assim, cara, procura agência. Vai pessoalmente. Fui duas agências. Uma não me aceitou e a outra me aceitou. Sem problema nenhum. Fui super bem atendido pela gerente. Ela senta aqui. Fui em uma quarta, na quinta de manhã já era Select. E aí, deixa eu ver aqui. Aí virou Select mesmo, né? Ó. É, aqui. Olha aqui. Ó para vocês verem. Não, é verdade mesmo. Virei Select. Virou um baiano metido agora. E detalhe. Virou um baiano metido? Metido, metido, metido. Agora, no final do vídeo, tem que dançar o axé. Porra, que é isso? Eu estou com uma plateia aqui. Nós vamos ter que dançar o axé para provar que o bicho virou excelente. Olha que bonito. E o detalhe disso tudo, que eu já era Black no Van Gogh. Olha só. É, virei Black no Van Gogh. Isso tudo ligando para a central, sem a ajuda do gerente. Certo. Eu vou tampando aqui para vocês verem. Ele virou Black e o Nick Black. Tem quantos acessos grátis? Já chegou verão? É, eu tenho oito acessos grátis. Oito? Oito. Olha só. Que coisa, hein? Eu, o Nick, também sou Black. Eu não vou discutir se tem oito, quatro ou três, porque o meu tem quatro, né? Uns falam que não é verdade. Então, se entra no MasterCard Airport, o meu mostra quatro. De uns, mostram dois. O dele mostra oito. Tem que acreditar que é verdade, né? Então, esse aqui é o... Advanced Black. Advanced Black. É, que eu também consegui ligando para a central. Top, top. Com sua orientação. Olha que maravilha. Não pediu o gerente, foi sua orientação. Boa. Olha aqui. Esse cartão é top, hein? Porque ele te dá limites altos, né? E joga para a América Airlines. Santander, ficamos com... Você pegou o Black, o Advantage e o Devo. Exato. O que mais, cliente Santander? Só isso aí mesmo. Empréstimo, limites? Tem empréstimo, mas então, até então, não usei. Não utilizo. Certo. Não utilizo. Ok. Aí que vem, e vem a outra parte agora. Manda bala. Bradesco. Bradesco. Entrei no Bradesco. Ok, deixa eu tampar aqui. Não tinha conta no Bradesco, você me passou o número do consultor. Ok. De cara veio o quê? Pode mostrar? Essa maravilha? Essa maravilha aí. Deplate no carro. O América Express Deplate no carro, né? Deixa eu tampar o número, mas vocês vão ver o nome dele aqui embaixo, ó. É Valmar Leite do quê? Carmo Leite. Ah, Carmo Leite. Carmo Leite, é. Aí, ó. América Express Deplate no carro. Carmo Leite, ele pontua 2.2 a cada 1 dólar gasto. Os pontos nunca expiram para o Livelo. Acesso grátis a salas VIP, Lounge e Bradesco. Salas VIP, Umbar Lounge, parceiras Bradesco. E também salas VIP, Centurion Cart. Então, nas salas Club, Centurion, ele entra de graça com esse cartão aqui da América Express Deplate no carro. Além de os adicionais entrarem grátis também nas salas VIP. Então, um ótimo cartão por sinal. Exato. E foi o consultor Robson. Foi o consultor Robson. Exato. Agora, tem um problema com esse cartão aqui, que ele foi usar no hospital. Foi usar no hospital com a cirurgia da minha sogra. Essa história aqui é uma que eu parecia com uma que eu já contei de uma menina que tinha câncer e o Amex salvou a vida dessa pessoa usando o Amex. O Amex deu mais limite para ajudar no hospital que estava com câncer. E a história dele não é tão diferente, né? Porque vai mexer com a saúde também. Escuta bem para vocês verem. O que foi que aconteceu? A minha sogra, ela... A avó do meu filho, ela teve um pé diabético infectuoso por causa de um corte. O que foi que aconteceu? Quando a gente deu entrada no plano de saúde, o plano de saúde falou que eu não cobri a cirurgia e aí a filha dela me ligou. Val, me chama de Val, você tem como passar aqui a cirurgia? Eu falei, tem um cartão aqui que tem um limite, é sem limite para a estabelecida. Quando eu cheguei na sala para passar, negou a compra de 10 mil. 10 mil? O calção, 10 mil. Como se não tivesse limite para passar. Você já tinha gastado quanto, você lembra? Eu já tinha gastado em torno de uns 20 mil, 25 mil. 20 mil, aí ele foi usado 10, parou. Ele parou. E aí bateu aquele desespero. Aí foi o que eu fiz? Liguei para esse cara aqui. Eu cheguei esse telefone aqui e não parou. Liguei para esse cara aqui, esse cara. Miorito, vamos lá. Liga para a central, faz isso, faz isso e isso aqui. Que vai dar tudo certo. Eu lembro que eu falei uma coisa para você, Chave. Chave, vamos lá, liga lá. Explica que você está em uma emergência, teve a compra negada e ia para uma cirurgia. Quando você me perguntou o telefone, eu te falei assim, não divulgue. Não divulgue esse telefone, esse número aqui é um segredo. Não passa, me passou um número aí que eu não posso passar para ninguém. Não me peça o pessoal do canal que eu não vou passar. Nem para o Laçais, você lhe pediu. Nem o Laçais, porque aquele ali vai querer pedir o cartão para o alto lá. E o que aconteceu? Liguei para a atendente, passei exatamente 45 minutos conversando com ela. Foi super atencioso, o nome dela é Larissa, eu lembro até hoje. Larissa. Foi super atencioso, eu falei com ela. Eu preciso que vocês me ajudem, eu estou aqui precisando passar essa cirurgia. Mas antes você falou assim, que você ligou no telefone. Liguei no telefone. E ficava tocando musiquinha e jogava você para uma. E estava me jogando para várias pessoas. Uma pessoa atendeu e não resolveu o problema. Aí quando você ligou nesse, aconteceu o quê? Me atendeu direto. Direto. Ela falou comigo, pediu só para eu aguardar. Confirmou os dados comigo e para minha surpresa, 45 minutos e 10 segundos. Ela falou assim, Valmar, pode passar aí que eu estou no telefone te acompanhando. Passei o cartão e autorizou na hora. E ela ainda falou para mim, detalhe, depois olha só o aplicativo. Quando eu puxei no aplicativo lá, o limite para saque, que é o que a gente faz o 2.5 para calcular, o cartão hoje está com limite que... Estava com quanto antes? Estava com 25 mil. Não, para saque era quanto? Para saque era 4 mil. 4 mil. É. Era 4 mil o saque dele, aí ela fez quantas vezes, falou? Jogou para 5 ou 6 vezes a mais. 5 ou 6 vezes a mais o limite dele de saque, ou seja, o de compra aumentou 5 ou 6 vezes, né? Exato. Então o cartão hoje está... Está bonito. Está bonito. Já paguei até um cafezinho para esse bicareta aqui. 100 mil é pouco para ele. Valmar, aí começou a minha história no Bradesco. Ok. E aí eu estou vendo aqui que você tem um Platinum Prime. Como? Por que Prime? Olha como começou esse Prime aí. Eu fui abrir uma conta... Esse baiano é retado, viu? Por isso que fala aqui, São Paulo, que baiano é retado, né? E é mesmo, né? Olha só. Conta aí, Valmar. O que foi que aconteceu? Eu abri uma conta no Exclusive. Não fui bem atendido no Exclusive. Ok. Não fui bem atendido. O pai de uma amiga minha, ele trabalha no Bradesco e me indicou na agência que ele fica. Cheguei lá para abrir a conta no Prime. Salvador. Salvador. Agência da Calçada. Salvador, agência da Calçada. Prime. Olha só. Lá tem de varejo, Exclusive, Prime. A minha gerente, quando me atendeu, quando eu sentei na mesa, ela falou assim para mim. O que é que você precisa? Eu falei, eu só quero abrir a conta. O extrato com renda, o que era? Puxou lá do Exclusive. O seu histórico. O meu histórico, do Exclusive. E abriu minha conta. Ela só falou para mim, tem paciência. Me empuxou. O que? Dois dias depois eu era Prime. Olha só. Dois dias depois eu era Prime. Isso foi esse ano? Isso foi esse ano. Quando mais ou menos? Fevereiro desse ano. Fevereiro desse ano. Eu sou cliente do Prime há três meses. Olha, então o caso dele é aquilo que eu falo para vocês. Algumas agências aceitam a movimentação? Aceita. Alguns clientes é convidado? É. Exato. Então o caso dele foi o convite e foi a movimentação que ele tinha no Bradesco. Varejo ou Exclusive? Exclusive. Exclusive. E na verdade eu sou cliente do Bradesco desde 2011, mas eu nunca fui atendido a nada. Então eu cancelei a conta. Então provavelmente o meu histórico veio já de 2011. E você gosta do Prime? Cara, minhas gerentes eu não tenho o que reclamar. Eu falo minhas gerentes porque eu tenho três gerentes lá que me atendem. Olha só. Então, quando eu entrei lá, as meninas só falaram para mim ter paciência. Com um mês de conta? Um mês. Exato. O Platinum aqui. É isso? Exato. Tem mais algum Lens? Infinity, Black, alguma coisa ou não? Elon, Lankin? Aí, um mês, o que foi que veio? Olha aqui. No Emit? Não foi pelo consultor esse. Foi pelo Prime. Esse foi pelo Prime. Esse foi pelo Prime. Esse foi pelo Prime. Olha, pelo Prime. Um mês de conta. Um mês de conta. E esse Platinum que eu estou segurando na mão, o que é? É o que? Esse Platinum é o débito? Ele é o débito da conta. Múltiplo. É o múltiplo da conta. Olha aí. Legal. Ele tem os dois, o Visa Platinum e o Elon King Diners Club. Esse cartão pontua 2.2 por dólar gasto. Os pontos nunca expiram, vai para o Livelo. Ele tem acesso ilimitado a salas VIP lounge key. Pelo programa aqui, comprando com cartão internacional. Ele pode usar 10 acessos grátis no Brasil. Ele pode usar a sala Elo Congonhas Advantage, grátis também. Não paga nada. Com o Mastercard Advantage dele, do Santander, também ele entra na sala Elo em Congonhas grátis. E com esse cartão ele entra na sala VIP do Bradesco Lounge, Bradesco Grátis, salas Ambar Lounge também. É um cartão completo. Para mim, do Bradesco, é o mais completo hoje. É o Elon King Diners Club. Além dele ter um chip de viagem 4 GB, né? Transfer urbano, R$ 250. É um cartão show de bola. Eu não sei se ele sabe e não sei se ele usou. Ele poderia ter vindo da Bahia, da casa dele, para o aeroporto de graça, pelo transfer urbano. E ele pode ir embora hoje daqui do hotel, amanhã, por exemplo, ele vai embora amanhã, sábado. Nós estamos gravando hoje, sexta-feira, sábado ele vai embora. Ele pode sair do hotel para o aeroporto de graça, pode sair do aeroporto para a casa dele de graça. Eles levam ele de graça para casa, até o valor de R$ 250 por ano. Já usou? Não usei, estou sabendo hoje. Vamos usar amanhã. Vamos usar amanhã. Quando chegar é só o lado. Você vai ligar hoje para o Apaello, combinar com eles que vão ir embora amanhã o horário, eles vêm aqui no hotel te buscar. De graça, não vai pagar nada. Ele poderia ter feito isso em Salvador também. Então, se vocês têm esse cartão aqui, no caso, o El Nankin, cara, use os benefícios. R$ 250 por ano, transfer urbano grátis, tá? E tem o chip de viagem grátis internacional também, tá bom? Para mim, é um dos melhores cartões. Então, pelo consultor, foi o America Express The Platinum Car. E tem o Amex Platinum também. Você tem o outro Amex Platinum. O Amex Platinum que ficou em casa. Que foi pelo consultor? Que foi pelo consultor. O consultor, dois cartões. O America Express. O Limite aqui. Top também. Top que... Ele falou, é top mesmo. É top. Pronto. E aí? Aqui nós estamos na rua, no hall do hotel. Então, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é carro, é moto. Era avião, agora é carro e moto, né? Porque é o do corona. E eu quero saber essa belezura que está me chamando a atenção. Isso aqui, ó. Então, como foi essa história aí? Me conta aqui. E assim que eu entrei no grupo Black Card Luxa... Não entendi, fala mais alto. Assim que eu entrei no grupo Black Card Luxa, o melhor grupo que existe no mundo, é o pessoal comentou sobre o Visa Infinite da Porto Seguro. Certo. E me passaram... Você me passou o e-mail junto com a Shirley. Sim. A Shirley de Oliveira. A dona... É. A dona da Porto Seguro. A Shirley de Oliveira. Peguei minha movimentação bancária em uma quinta-feira e enviei pro e-mail da Porto Seguro. Quando foi na sexta-feira pra mim... Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. E agora o limite vai dobrar. E agora vai dobrar. Olha só, em menos de dois meses... Veio com o limite assim, né? E vai aumentar. E agora... O limite já é bom. Mais de 30 mil. Esse cartão mínimo é 30 mil, né? Então, vai dobrar o limite dele. Então, se veio 40, vai pra 80. Se veio 50, vai pra 100. Né? E a Porto, realmente, quando aprova um cartão desse, é muito bom. É bom. Não tenho o que reclamar. Sou super bem atendido. Inclusive... Você tem um gerente dedicado da Porto Seguro pra você? Tenho, tenho. Os consultores. Os consultores desse cartão, ele te dá um consultor exclusivo, né? Exclusivo. Que me liga uma vez na semana pra perguntar como eu tô, como é que eu tô precisando... Se eu tô precisando de alguma coisa. Se tá tudo correto. Ô, Valmar, que legal, né, cara? Você imaginava isso tudo, não? Não, não imaginava, não. Do nada, né? Do nada. É. E esse é maravilha. É. E aí fui no Cicobi aqui, né? Com o Carlos. Você abriu lá de São Paulo? Abri. Abri de Salvador aqui. E pra minha surpresa... Me falaram em segunda-feira, o Black chega. É. É, pra minha surpresa aí, gerente aí. Mostra essa imagem que vocês estão vendo na tela do vídeo. O Valmar chegando aí na sala VIP, desculpa, na agência do Cicobi Ouro Branco. Esse aí é o Valmar. Olha a felicidade do Valmar, quando ele recebeu, ficou sabendo pelo Carlos, que o Cicobi vai dar o Black pra ele. Mostra o Valmar dançando o Axé. Então tá aí, ele dançando o Axé. Feliz da vida que o Carlos, o Cicobi, deu pra ele um Black. Merit ou o Black normal? Black normal. Black normal. Depois vai pro Merit. É. Ele falou que é essa semana aí. Partido de segunda-feira começa... E o limite que me falaram que é um limite gordo, alto. Surpresas virão. Surpresas virão. Pelo que eu sei, ele vai ser maior que o da Porto Seguro, viu? Me contaram aí. Rapaz! E aí, pra minha surpresa, eu tomei o BRB. O BRB de Brasília. O BRB de Brasília hoje. Também abriu aqui. Abri aqui também. São Paulo é mina de ouro? É mina de ouro, cara. Não tenho que reclamar, não. E fui bem atendido no BRB e tô esperando coisa boa essa semana também aí que entra. Você sabe, Valmar, que você tá com os cartões aqui hoje, se você quiser parar de pedir cartão ou abrir conta em banco, você tá com... O Porto Seguro te dá 10 acessos, 10 passes livres. Tem o Priority Pass? O Priority Pass ou o Long Key, ele pode escolher qual que ele vai usar. Só que ele pode focar, ele pode focar nesse cartão como Priority Pass e pode focar no elo Nanking Dynos para o Long Key. Ou seja, ele entra em qualquer sala VIP do Brasil e do mundo afora, sem precisar passar vergonha ou coisa parecida. Saguão de aeroporto, esquece. Não. Agora é só sala VIP. Nunca mais na vida. Só em Salvador que não tem sala VIP. E eu tô vendo você com a camisa do Flamengo, é isso mesmo? Não, tá maluco, isso aqui é o melhor time que tem na Bahia. Qual que é? O Esporte Clube Bahia. É o Bahia. É o Bahia. Bora Bahia, minha. Não pode falar o resto, não. Pode, hein, baianos, hein. Baiano com fogo aqui em São Paulo, hein. É você e quem mais veio pra São Paulo? Veio o Rafael. Rafael do Rio de Janeiro. Que o Rafael já foi hoje. Já foi hoje. Veio o Laçaz também lá em Minas Gerais. Laçaz de Barbacena. Barbacena. Esse cara é rico, cara. É rico, é rico. Tem os melhores... Consórcio do Brasil. Do Brasil. É dono do Cicobi e do BRB. Olha só, que maravilha, hein. Legal, Valmar. Gostei aí da história, do pessoal compartilhar um pouco da sua história com a galera. Eu acho que vocês deu pra entender que começa lá de baixo mesmo, né. Vocês olham pro Valmar assim. É um menino simples que talvez não imaginava chegar esse cartão. Por exemplo, o da Porto Seguro é o mais difícil, ele conseguiu. O dos consultores do Bradesco, ele conseguiu. Uma agência Prime, ele conseguiu. Uma agência Select, ele conseguiu. Um Cicobi Black, ele vai pegar agora. Um BRB com Mastercard Black ou Visa, enfim, ele vai escolher. O gerente geral atendeu ele e prometeu pra ele um cartão Black ou Infinity. Cara, é um cara que começou lá de baixo e com o tempo, você vê, desde... Você me segue desde quando? Comecei a assistir aos vídeos do canal em julho do ano passado. Julho do ano passado. Julho do ano passado. Nós começamos em outubro de 2016, quando eu primeiro soltei o primeiro vídeo. que não existe mais, que é o Black Card Luxo, que era o nome do canal. E aí nós mudamos pra cartão de crédito e pra renda, né? Mas fica legal, a gente tá com uma galera boa vindo pra São Paulo aqui e na medida possível a gente vai conhecendo. Mas nós vamos tentar fazer aí um encontro, né? Com o pessoal dos Black, né? É, vamos fazer um encontro aí. Pra poder nos organizar, a hora que acabar a pandemia do coronavírus e tal. Voltar tudo, tentar voltar às normalidades, aí a gente sim podemos nos encontrar novamente. Com certeza. Bom, Mar, obrigado pelo carinho. Por nada, galera. Pela força aí. Satisfação de te conhecer, te conhecer todos que estavam aqui. Eu brinco muito com o Valmar nas lives, né? Então eu ficava muito feliz porque eu conhecia ele, né? Então é a figurinha exata que eu tenho no grupo aí, Valmar. Gente, boa demais. Gente, brigadão então, Valmar. Quer se despedir da galera aí? Me dá um abraço? Um abraço a todos aí que seguem o canal. Esse cara aqui é um cara excepcional. E todos do canal também. E só uma frase que eu tô levando pra vida agora. Acredite nos sonhos. A gente pode conseguir tudo. Porque muita gente olhava pra mim e falava, ah, você nunca vai conseguir sair. Você nunca vai sair. E hoje eu tenho os melhores bancos de alta renda. E tudo que eu consegui foi assistir no canal com alguma indicação de algum amigo. E fui subindo. E hoje eu tenho os melhores cartões que eu nunca imaginaria ter. Principalmente o Américas, ter plástico no carro, que era um sonho de criança, que meu pai teve o elo, o Dynas Club, que é quando a Dynas Club ainda tinha que emitir cartão. Meu pai teve o cartão daquele, do Dynas, então pra mim, pô, tem um cartão desse, então pra mim foi um sonho. E todos realizados. É, a Dynas, até antes de acabar o Dynas no Brasil, que era pelo Citibank, era um dos melhores cartões considerados de alta renda, né? E meu pai tinha um, então assim, eu sempre quis ter o Américas, quando esse cartão chegou na minha casa, eu falei assim. Tem adicional, Valmar? Ah, nenhum. Nenhum adicional. Nenhum, nenhum cartão meu tem adicional. Não tem. Não tem, ó. É uma outra conversa que nós podemos entrar num outro vídeo explicando pra vocês sobre adicional. É um bom ou um mal ter adicional? Hoje eu vejo como um mal. É, eu vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês que adicional no cartão é um problema, e principalmente agora, que vai vir novas regras aí, o adicional é um problema. Principalmente você tá com o nome sujo, né? Exato. Certo, Valmar? Mas é isso aí, galera. Agradeço muito. E só falar um pouquinho do Bradesco, que eu sempre acompanhei o canal e sempre vi falando bem do Bradesco. E a gente tem algumas coisas que a gente reclama, a gente tem que falar mal. Se a gente não tá gostando, a gente não fica. É uma coisa que o Leandro sempre fala, se o banco não te quer, procura outro. Foi isso que eu comecei a fazer. Tem quem te quer, né? E tipo assim, hoje eu sou muito bem agradecido ao Bradesco. Legal. Porque o Bradesco me atende em tudo. As meninas do Bradesco lá, a gerente lá, a Maiane, a Magali, a Bruna, me atendem super bem. E eu falo aqui no canal, um dos bancos que dá mais limite hoje é o Bradesco. Em termos de cartões, o Bradesco hoje atende muito bem as pessoas. Exato. Todos que aprovam no consultores aí do canal, ou aprovam pela agência do Bradesco, os limites são altos. Com certeza. Eu tenho um inscrito do canal, jovem, com 20 anos, com quase 300 mil de cartões do Bradesco. Jovem, com 20 anos, hein? Eu acredito. Vocês sabem quem que é, né? Vocês sabem quem que é. Tá se escondendo ele. Vamos gravar. Tá se escondendo. Vamos gravar com ele. Pegou o limite do Bradesco e levou tudo. É. Gente, brigadão pelo caminho de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Valmar Leite. de Salvador, Bahia. Um abraço a todos da Bahia aí, viu? Um abraço pra todos vocês. Fica com Deus aí, viu? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fui. 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 Fui.